A rede CIVITAS tem a ver com uma rede entre várias cidades no que respeita à mobilidade urbana. E novas formas de mobilidade que se quer para as cidades e com esta rede pode haver partilha de boas práticas, daquilo que cada um faz, daquilo que cada um tem e que todos podem aprender com todos. Isto é basicamente esta rede. O Famalicão, como é sabido, do seu ponto de vista urbano, tinha uma cidade pequenina, tinha uma cidade que não cumpria nenhum requisito de mobilidade urbana. E, portanto, só faz sentido nós falarmos desta rede no tempo atual em que estamos a modernizar, a reabilitar por completo, diria mesmo, a revolucionar a nossa cidade. E, portanto, é neste momento que nós vamos ter necessidade de evoluir quanto à mobilidade urbana. Porque, até à data, a nossa cidade era composta por um conjunto de estradas e uma pequena praça. Pronto, estradas normais. Portanto, agora estamos a evoluir em que tem que haver convivência entre o peão, os modos suaves de transporte e o carro. E, portanto, é nesta convivência que exige que nós, porventura, conhecemos, ou conheçamos, boas práticas daquilo que outras cidades, nomeadamente cidades médias grandes, já o fazem há muito tempo. E, portanto, é nesta convivência que nós, porventura, conhecemos, e, portanto, é nesta convivência today.